Em Central de Minas, um incêndio foi registrado em um mercadinho que fica no centro da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o depósito do estabelecimento foi destruído pelas chamas. Eu recebi esse vídeo ontem à noite, mas dá uma tristeza, né? Porque, salvo engano a equipe, você pode me ajudar aí, diretor? É o Corpo de Bombeiros de Governador Valadares que atende a socorrência, né? Quer dizer, até chegar lá, não é? Aí na hora que eu vi a imagem, falei, ih, até... Porque o bombeiro sai rápido, mas aquele carro d'água, aquele não é um carro de muita velocidade, né? O peso d'água é intenso, né? Graças a Deus não houve registro de feridos. Mas tem a reportagem aqui, coloca pra gente, pode balançar. O fogo destruiu o mercadinho em Central de Minas, no Vale do Rio Doce. Pessoas que estavam próximas ao local registraram com celulares as chamas se alastrando pelo comércio. De longe, o que se via era uma fumaça densa e escura saindo do telhado do estabelecimento que fica na rua Paraíso, região central da cidade. Um caminhão-pipa auxiliou no combate ao incêndio. Estouros, explosões eram ouvidas à distância. O pânico tomou conta dos moradores da vizinhança que correram para apanhar documentos e objetos pessoais por medo das labaredas atingirem outros imóveis. O corpo de bombeiros foi chamado para o trabalho de combate às chamas. A suspeita é que tudo começou no depósito do supermercado. O incêndio despertou a população durante a madrugada, que acompanhou apreensiva o trabalho dos militares. Um prejuízo que ainda será calculado pelo proprietário do estabelecimento. As causas serão investigadas. Ninguém ficou ferido. É curioso pelo barulho ali, né? Por ser um mercadinho, provavelmente, foguetes que estavam à venda, né? Amanhã dessa sexta-feira, foi de muito trabalho para os donos do mercadinho com a retirada dos escombros e mercadorias recuperáveis, né? E é impressionante, né? O resultado de uma cena. Olha aí. O fogo vai mesmo, viu? O fogo arrebenta. Em nota, o prefeito Gilberto Cunha, do MDP, lamentou a destruição no maior centro comercial de Central de Minas na noite dessa quinta-feira, noite de quinta e madrugada de sexta, né? Tem a nota dele aqui, né? Assim que tive conhecimento da situação, acionei os servidores do município com a defesa civil, o caminhão PIP e o corpo de bombeiros de Governador Valadares e de Barro de São Francisco. É que é próximo também lá, né? Que são as unidades mais próximas e que prontamente atenderam o pedido assim que foram acionadas. Tá aí a fala do prefeito e a gente presta nossa solidariedade. É como a gente vê o povo todo trabalhando ali, vai ser dessa forma que tudo vai recomeçar, né? E eu fico aqui sem querer interferir demais na vida das pessoas, mas eu fico aqui numa torcida pra que ele tenha seguro, sabia? Pra que acione o seguro e consiga receber aí a indenização, o prêmio do seguro, né? Porque a pessoa recomeçar, assim, é tão triste, prejuízo intenso. Mas vem aí o ano novo, né? Vamos pra cima aí, recuperar a força pra os proprietários, os amigos, os colaboradores deles lá. E paz pra Central de Minas, né? Vamos pra cima. Beijo no coração de todos lá.